Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de GTA V no Playstation 4, rapaziada, estamos de volta para fazer mais uma corridinha aqui no canal, quanto tempo a gente não faz uma corrida, tem tempo hein, tô com saudade, tô aqui no, voltei até a introdução clássica das corridas já na tela anterior, com super tarde limpo, corrida fantasma, enfim, ó, tão voltando, volta de BG, Super tarde limpo, duas voltas, sem trânsito, essa é a primeira né, depois a gente vai fazer o modo caótico, a gente tá na corrida que é a barriga da besta, olha só a foto, achei interessantíssimo, quero ver como é que tá essa estrutura, eu não fiz a corrida e vamos ver junto como é que ela tá, confirmar definições, já convidei a galera aqui, já tô um tempo tentando chamar e só entraram oito, mas acho que dá pra fazer uma brincadeira, ainda mais com o modo caótico né, mas vamos lá, quando a partida começar a gente, eu volto, ele só deixou eu jogar de XF, tá bom, o carro que eu escolhi mesmo, deixei ele preto, confirma, ainda vou postar um dinheirinho aqui, dá pra ver que eu mudei a, mudei a cara do meu boneco, deixei ele como, bolado, pra chegar nessa corrida e PEEI, arrebentar, vamos lá, todo mundo de XF, quero ver qual vai dessa besta aí, a barriga da besta né, nem a besta, a besta tava na foto, deve ter que entrar né, logicamente na, naquela estrutura que é a besta, enfim, vamos ver se a gente consegue um desempenho interessante nessa volta, eu fiz algumas corridas lá no canal do DJ e até que a minha participação não foi tão ruim assim, inclusive foi melhor do que eu esperava, eu não mandei mal nas corridas, algumas eu até ganhei, mas vamos ver né, vamos ver porque nunca se sabe do GTA, você pode estar mandando muito bem errar um negócio e ficar em último, clássico né, muito clássico, mas vocês não fazem ideia do que é um clássico, vamos lá, olha a besta aí hein, já chegamos na besta, chegamos na besta e eu vou entrar com tudo, oh yeah, cacete, que foda, aí caímos no, caraca, muito brabo, entramos no, no esgoto, a barriga da besta, caralho, bolado, estamos em primeiro ainda, gostei hein, like, o amigo passou, e a disputa vai ser com ele, Godspeed, vamos lá, caralho, barriga da besta, foda, se enrola não hein, God, não se enrola não que eu tô na cola, o link da corrida vai estar na descrição, tá gente, acho que, porra, me amarrei nessa ideia aqui, vale a pena botar, caraca, lembrando que eu tô no Playstation 4, tá, não sei se deve ter e não sei se funciona no Xbox, acho que não, ai, 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 devagar, aqui no esgoto é sempre complicado, eu lembro aqui que tinha umas missões pra fazer, uns serviços, ih, o cara foi pro outro caminho, olha lá, haha, tem que seguir a seta, mané, segue a seta que agora eu tô no intestino aqui do bicho, desse vininho, ai, vai, quero first, só o primeiro lugar me interessa, só o cume me interessa, o cume da montanha, nossa, não, essa batidinha é dislike porque atrasa, mas tem um all ride ainda mega zórtico, cadê, Brunão, fez o all ride, ou, nossa, ainda bati, caralho, quase que eu me fudi ele ainda, fizemos a primeira volta, fizemos bem, fizemos ela em dois minutos, será que dá pra baixar o tempo? Ó, o segundo colocado tá ali, ó, tô seis segundos na frente dele, vou aumentar essa vantagem, peraí que a gente vai na barriga da besta de novo, ou, entramos mais bonito ainda dessa vez, só batemos aqui, vamos lá, continuando aqui, finamente, mandando bem, caraca aí, legal estrear sim, com, não tô cantando vitória antes da hora, hein, Deus GTA, olha lá, não interprete mal a situação, tô só comentando que estou em primeiro lugar e tal, que a corrida tá chegando no final, mas não tô cantando vitória antes da hora, não venha me castigar, por favor, vou lá devagarinho, chegando aqui no testino grosso do amigo, vai, Brunão, manda aqui um, mandei até um surf na parede agora, molado, vem comigo, amigo, de XF, o melhor carro, mas eu gosto do Osiris também, eu tenho esse negócio que eu fico sacaneando os moleques por causa do Osiris e do XF, mas eu gosto sim do Osiris, é um ótimo carro, e vamos lá, vamos lá, chegando aqui, na linha de chegada, ai meu Deus, não, 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 sacaneia, ai, pelo menos o segundo lugar tá longe, ai, se eu perder assim é muito chato, cara, no último negócio, tu errar e o maluco passar, mas dessa vez não foi assim, dessa vez foi tudo certo, e... Vem comigo, caralho, oh yeah, na moral, muito bom ficar em primeiro lugar, ainda mais na volta, entendeu, fizemos a corrida em 4 minutos e 20 segundos, 15 JP, 12 mil reais, like, hein, e 5 mil RP, agora tem o modo caótico, vamos ver se eu vou conseguir representar também, representei nessa primeira, falta lá, oh, how, how, mandou o Bruno Gameplay, vamos ver esse modo caótico qual vai ser, Galera, eu botei no modo brabeza agora, tá entendendo, botei modo GTA, primeira pessoa, não lembro se eu botei trânsito, mas eu coloquei uma parada que a cada 60 segundos, o último colocado explode e sai da corrida, botei o bagulho pra deixar mais tenso, né, como se a primeira pessoa já não fosse o negócio pica demais já pra situação, espero que eu não tenha ligado o trânsito, ah, não, o trânsito tá ligado, então tá tudo ligado, agora eu quero ver qual vai ser a barriga da besta, se vai comer todo mundo ou se não vai engolir ninguém, já mandei um Drift King ali, e vambora, tô em sexto, quinto, quarto, caraca, a tensão tá como? Passei ali entre a árvore e a calçada, mané, entre a árvore e a parede, vamos fazer a besta, olha a besta, olha a besta, será que foi, será que não foi? Cacete, não sei onde eu tô, fudeu, vai, pega Bruno, pega o checkpoint, peguei o checkpoint e fui engolido, fui engolido, consegui, hein, consegui ser engolido na moral, agora descendo, caraca, o maluco explodiu, e eu também, ai, Leandro, noob, passa, 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 não quer passar, não quer passar e quer me deixar em último lugar, né, só pode ser, aí, estamos aqui dentro da barriga da besta de novo, eu fico impressionado, cara, com a criatividade desses caras que criam as corridas, olha só, o maluco construiu com os acessórios um monstro e usou a barriga dele, o esgoto, usou uma parte que o nego não costuma usar tanto nas corridas, e ficou legal, ainda meteu um allride ainda, o criador, é o, como é que é o nome dele, é o, alguma coisa big, como é que é, super big, não, merda, o viado tá matando, não é pra matar assim no GTA, é, joga em flare, não joga em bomba, qual é, corrida GTA só os mísseis do jogo, tá, vambora, primeira pessoa até que não tô mandando tão mal não, tô conseguindo controlar, cacete, agora que eu falhei, fudeu, nossa, eu meti um giratório aqui que meu amigo, taca no replay, que namorral, nossa, o metrô, agora fudeu, agora acabou, cacete, agora tá vindo todo mundo aí de trás, acelera, acelera que o metrô tá vindo, não vai dar pra passar, deixa o metrô passar, deixa o metrô passar, ih, eu tô ficando em último, tô com perigo de explodir, ih, se eu explodir já era, será que o feitiço vai virar contra o feiticeiro, nossa, tô claustrofóbico aqui, vou restaurar, primeiro que você restaurou, vou restaurar pra último, né, e explodir é dislike, ai não, faltam 13, 12 segundos pra explodir, eu sou o último, não, 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 faltam 10 segundos pra explodir, eu sou o último, não, 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 não Morrer Bom, pelo menos fiquei em primeiro Na primeira corrida, tá? Deu certo, pelo menos Acho que acabou ainda Só tem esse último Que tá contando a NC Vamos ver se ele vai conseguir se salvar Não pode errar no All Rise Acertou Caraca, fui o último Que merda Tava até fazendo a corrida direita Só que o trem lá me fodeu O metrô Ó, o cara vai terminar Terminou Fiquei em sexto Pelo menos eu não tomei a NC, né? Quando isso acontece O cara fica em último Não perde o jogo, né? Ganhei 1300 300 RP, tá bom Quem ganhou? Foi o Leandrubes O que me explodiu, né? Você, se não tivesse me explodido Eu não teria parado no metrô E consequentemente Chegado em primeiro também, né amigo? Mas tudo bem, tudo bem Ah, mas acabou que eu tomei a NC sim Rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Clica no gostei E edições favoritas Eu achei super interessante Esse criador E essa corrida também Deixa eu ver aqui Será que consigo ver o nome dele daqui? Curtir Bom, na hora que passar aqui Eu vou conseguir ver É... Eu peço like de vocês no vídeo A TG Games Que é a loja que eu patrocino o canal Tem Black Ops 3 Tem vários jogos novos Consoles Vocês podem lá dar uma olhada E é bem barato Vamos ver aqui, ó Repetir O criador foi o Young Big Agora sim Young Big 013 Mandou muito bem na corrida Gente, é isso aí Valeu Tamo junto A Breze 3 5 4 E aí